o bote porque você tá preso em o meu Deus só que você não sou e é mal né mas pediu sim né a mãe a gente prendeu né spock brincadeira né você é pronta Você apronta Vai Você apronta Esfoque Você apronta Hein? Por que? Hein, Vi? Eu tenho vergonha Você apronta, velho Você apronta Eu sei Eu sei o que foi sem querer Mas você não aguentou, né? Vem a pele de aqui e dá a outra lá, né? Oh, meu Deus É foda, Esfoque Mas não pode soltar você não, Esfoque Ó, o caso daqui é o seguinte Ontem, esse sem vergonha aqui Ontem aqui, ó Ali tem duas fêmeas Da mesma raça dele Mas ele É casa Então a Kiara A Kiara tá lá, ó E pegou a branquinha Na frente da moeira dele E as duas Entraram aqui na anabria aqui Briga pra caralho as duas Nossa, ontem foi pra separar Foi um custo Olha a situação do Esfoque Ele cruzou com a cachorra Ficou grudado A moeira do Esfoque Com ciúme Pegou a onda de cacete E grudada nele Ai, minha esposa Vai prender ele aí Tá aí, ó Sofreu muito tarde Oh, Esfoque Meu velho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Levantei Levantei Vem cá Oh, Esfoque Vem cá Patinha Dá patinha aqui Dá patinha Ó Patinha aqui, rapaz Dá patinha 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 Dá patinha